Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Olá gente, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Tudo bem com você? Eu estou bem, estou aqui hoje junto com você, nós vamos fazer uma oração junto, falar um pouco de espiritualidade, passar um pouco de experiência a todos vocês. Talvez você esteja em casa, aí ligou o celular, viu a nossa programação e achou interessante, nós vamos falar hoje um pouco das coisas divinas, as coisas espirituais. E o tema de hoje é você quem permite a proteção, mas proteção de que? Proteção divina, a proteção espiritual. Ora, quando você pede a Deus a proteção espiritual, quando você pede a Jesus, aos espíritos, uma proteção, senhor, eu quero uma proteção espiritual. Mas você que tem que pedir essa proteção, porque quando você passa com as entidades espirituais, eles sempre nos falam, olha, você não é obrigado, você que comanda, afinal de contas, é você que está encarnado, é você que tem essa missão, você tem a missão de melhorar. E eles te dão esse conselho, te orienta a dar o primeiro passo, eles não podem dar um passo à frente, Deus não pode carregar você no colo, nem Mãe Santíssima, nem Anjo da Guarda, nada pode obrigar a você a seguir o caminho. Então você tem que ter isso em mente, você tem que levantar, olhar para frente, querer a sua proteção espiritual, está certo? Porque Deus não vai obrigar você a fazer as coisas que você tem que fazer, e as dificuldades, elas vêm na sua vida realmente para você aprender. Olhar para frente, levantar de manhã, dar aquele bom dia, dar a volta por cima e falar, hoje, hoje é comigo, hoje eu vou que vou. Então você, nas suas orações, na sua prece, você pede, senhor, hoje eu vou que vou, eu vou dar o máximo de mim, está certo, pessoal? Então você recebe a proteção espiritual, porque você deu o primeiro passo, você que está adiante disso daí. Então a evolução espiritual, a sua melhora depende realmente de você, está certo? Estamos aqui hoje para falar um pouco disso para você, nós temos uma mensagem espiritual, então do protetor espiritual, para falar um pouco disso. Mas antes, nós vamos fazer uma oração, está certo? Vamos fazer uma prece? Eu estou aqui com o meu copo d'água, depois da prece, nós vamos ouvir a palavra espiritual de uma entidade, que proferiu aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. Vou fazer uma prece junto com você, está certo? Vamos lá, vamos concentrar e fazer a nossa oração de hoje. Concentre, concentra aí onde você está, pegue a sua água, vamos beber dessa água junto, vamos concentrar, vamos tentar caminhar, vamos lá? A oração de hoje, São Mateus. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo a chamada da fé, fazendo da pobreza um mino de louvura a Jesus. Jesus, intercedei por mim, vós, que ouviste do Mestre as palavras. Não ajunteis para vós os tesouros da terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensinai-me, São Mateus, o verdadeiro valor das coisas. Protegei o que é meu e da minha família, da ganância e do alcance alheio. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir a Deus. Amém. Essa é a nossa mensagem de hoje, a nossa prece, né? Nossa prece de São Mateus, que fala disso aqui, ó. Não ajuntai tesouros na terra, que a traça, a traça acaba com tudo. Você tem que juntar tesouros no céu. Mas o que é tesouros no céu? Às vezes você pergunta, o que é tesouro no céu? Ué, tesouro no céu é aquele de bom que você faz, é o desejo ao próximo, é amar o próximo, é estar junto. É você não desdenhar das pessoas, dar atenção, um favor, uma palavra amiga, um conforto. Ora, em muitas vezes, nossas vidas, quantas pessoas partem para o outro lado e a gente sequer vai lá dar uma palavra amiga na casa da pessoa, abraçar, falar um pouco de Deus, fazer uma oração. Isso é tesouro na terra. Isso você vai levar para o céu. Você vai levar as boas coisas e também vai levar as más coisas. Então é melhor você chegar no plano espiritual com boas coisas. A caridade, a fé, o amor, a sua atenção. É isso que você vai levar com você. Esse é o tesouro da terra que você junta. Isso ninguém vai te roubar. Ninguém vai tomar conta de você por essas coisas. É isso que vai fazer você crescer. É isso que as entidades ensinam a todos nós. É isso que Jesus fala. Amai-vos como eu vos amei. Amando o próximo, serei reconhecido como os meus discípulos. Olha que mensagem maravilhosa. Mas agora, depois dessa prece maravilhosa, encantadora, nós damos então a palavra de um irmão espiritual. Vamos lá? Vamos ouvir então a palavra de um irmão espiritual, que é você é quem permite a proteção. Vamos prestar atenção e aprender um pouco mais? Vamos lá? Salve, Jesus, defiotado. Deixe que meu Pai Grande abençoe e proteja cada um de vós. Pois o Pai nunca falha com seus filhos, mesmo que o filho seja ingrato ao amor do Pai. Esse sempre estará à disposição para ajudar, para dar ao seu filho o que ele precisa para poder se superar em suas dificuldades, em sua jornada de crescimento e aprendizado. O Pai Grande que citamos é o Deus Todo-Poderoso, que conceda a todos o que é preciso para que cresça e se desenvolva. Oi, filhos, não falta nada a ninguém. Quando este alguém não falta consigo mesmo, com a sua fé, com a sua confiança e com as suas realizações, pois aquele que faz tem o resultado do seu feito. Mas, infelizmente, aquele que não faz, não alcança nada desta vida, não alcança nada daquilo que Deus, Deus dá. Oi, filhos, há permissão do Pai Celestial para que os espíritos amigos possam ir até cada um e dar a sua contribuição. Então, os caboclos, protetores, pretos velhos, baianos, jangadeiros, todos têm a permissão de Deus para proteger e amparar aquele que, assim, o deseja. Tudo o que é necessário, a corrente dos protetores faz para que você possa vencer todos os males. Mas a falta de compreensão acaba impedindo esta ação do bem. Quando não se compreende como que um espírito amigo pode ajudar, acaba atrapalhando a ação desse mesmo espírito. respeitamos o terreiro de cada um, respeitamos a casa de cada um, nunca invadimos o terreiro de ninguém, pois sabemos que aquele espaço é sagrado, a sua casa é sagrada. para que um espírito amigo possa te ajudar, é necessário a permissão, a sua permissão, para que adentremos a esse terreiro e ali se construa um campo de proteção, um campo magnético invisível aos olhos da matéria, mas muito claro aos olhos de espíritos obsessores, espíritos aproveitadores. Entramos com a sua permissão e criamos esse campo por intermédio da vossa fé, a vossa oração, a vossa ação de acender uma vela, de fazer uma reja, alimenta este campo magnético protetor do seu lar. Muitos espíritos que aproveitam da invigilância daqueles que reside, entram e ali cria discórdia, desarmonia, mas quando você dá autorização, a proteção é criada. e esse escudo impede a estação do mal. Quando você acende uma vela, o escudo se fortalece. Quando você faz uma reja, o escudo se fortalece. Quando você reúne os teus familiares, este escudo se intensifica e com isso, filhos, dentro de sua casa, de seu terreiro, começa a germinar a paz, a harmonia, a compreensão deste terreiro. quem reina é nosso senhor, é o pai grande, dando a cada um dos teus filhos que ali reside, a renovação das forças, a renovação da compreensão, a força de superação, para que o dia seja muito mais proveitoso. Ói, filhos, com a vossa autorização, trabalhamos para a vossa proteção. Pedimos apenas que haja compreensão e ação. A ação do bem, para que este bem nunca te falte. Que a força do guerreiro protetor, chamado por nós, nosso senhor, nunca falte na vida de cada um. Salve, Jesus, e fiotada. Salve, Jesus. Muito bem, muito bem. Olha que belas palavras, hein? Quanto ensinamento espiritual, quanto ensinamento. Nós estamos na terra e recebemos a todo instante muitos ensinamentos, muitos. É só você prestar atenção. Talvez você ligou aí o seu celular, seu smartphone, não é por acaso. E você pode ficar curioso, mas como pode uma entidade espiritual dar um recado desse? Pode sim, isso é possível. Porque no plano espiritual, os bons espíritos vivem e eles se conectam conosco a todo instante. Paulo Apóstolo sempre diz no seu evangelho que somos cercados por testemunhas invisíveis. Nós não conseguimos ver, mas podemos, então, sentir. E aqui na terra nós sentimos a presença espiritual. Quando você está concentrado, quando você está concentrada, você sente a presença espiritual. Mas, você estiver ali conectado no bem, fazer as suas preces, agir no bem, ter bons pensamentos, ouvir boas músicas, isso ajuda. Então, os espíritos, Deus, a sua falange, todos os seus anjos, Ele te cerca. Ele encontra um ambiente favorável na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver, até mesmo no volante, dirigindo a estrada. quantas vezes aconteceu isso comigo? Aquela boa vibração, a presença espiritual do Espírito Santo, dos Espíritos de Deus. Então, eles estão sempre a nos ajudar. Mas, você tem que dar o primeiro passo, você tem que querer. É como uma escola. Como é que você vai para a escola? Como é que você quer passar de ano se você não quer estudar? Tem um outro também, um ditado, né? Como é que eu quero ganhar na loteria se eu não vou lá jogar? Então, o primeiro passo, é seu, é meu, você tem que querer. E, então, Deus dá a força para você. Você veio na Terra, você está vivendo um período nesse tempo e você vai lapidando a tua alma, buscando as coisas espirituais. E isso é muito, mas muito importante, como a gente estava falando na abertura do programa, né? Você vai reencarnando, reencarnando e vai lapidando a tua alma. E a proteção espiritual, ela vem na medida em que você pede, na medida em que você busca. Buscar e acharei. Batei a porta e a porta abrirá. Então, o primeiro passo é seu. Nós estamos em condições de aprendizado. Nós somos alunos na Terra. Sabia disso? Todos os dias é um dia de aprendizado. As dificuldades, elas vêm para que você possa aprender. Assim como eu tenho aprendido tanto, tantos outros irmãos estão sempre aprendendo. Todas as dificuldades, não tenha dúvida, elas vêm para te ensinar algo. Então, você tem que ficar esperto. Tem que ficar, ó, ligeiro, ligado, hein? Porque, às vezes, você faz essa pergunta, olha no espelho e fala assim, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? o que é que tu queres de mim com essas coisas que me acontecem sempre? E isso acontece, realmente, é para que você possa aprender. Você tropeça uma vez, tropeça duas, tropeça três, você tem que parar de tropeçar um pouco, não é verdade? Então, você aprendendo com esses tombos que a vida dá, a vida dá muitos tombos, que os tombos, eles sejam mais leves na sua estrada. Os tombos não sejam tão pancada, né? que machuca tanto, às vezes. A gente chora, chora muito por tantas coisas que acontecem, decepções da vida, alguém que nos traiu, sabe? Você se sente abandonado, jogado, triste, mas, mas, os espíritos, os anjos, Mãe Santíssima, Deus está ali olhando para você, fala, ai meu filho, levanta meu filho, acorda, vamos, vamos, você pode, você pode dar muito mais do que você tem. Então, você olha para frente, abre a sua janela e fala assim, bom dia, dia maravilhoso, dia lindo, ai você bota uma música e você dá aquele sorriso para o céu e o universo responde para você em troca. As coisas começam a acontecer na tua vida, assim como aconteceu na vida da gente, de muitas pessoas que aqui frequentam o Templo Maria Santíssima, tá certo pessoal? Eu vou chamar então a palavra aqui do Paulo de Moraes, que é o nosso irmão que chegou ao Templo também com muitos aprendizados, aprendeu tanto que agora ele está passando um pouco dos seus ensinamentos para nós, não é mesmo Paulo de Moraes? Nós vamos então a leitura do Apocalipse, nosso professor Paulo de Moraes da cidade de Leme, está sempre aqui conosco, nosso voluntário, está certo? Paulo, vamos lá, Apocalipse de Jesus, vamos aprender um pouco mais com você, vamos lá Paulo? No estudo do Apocalipse, meus irmãos, chegamos hoje ao versículo 12 do capítulo 11, cujo texto diz, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes subi para aqui e subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Para compreender esta expressão, subiram ao céu, convém examinar o livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 22. Tua grandeza cresceu e chegou até o céu. Por aqui vemos que a expressão significa uma grande exaltação. As escrituras sagradas atingiram um estado de exaltação, como é aqui indicado pelo profeta desde que a França lhe fez aquela guerra? Sim. Realmente, sim. Pouco depois, foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica, em 1804. Seguiu-se a Sociedade Bíblica Americana, em 1817. E estas, como as suas colaboradoras, quase inumeráveis, estão espalhando por toda a parte a Bíblia Santa. Desde esse tempo, a Bíblia tem sido traduzida em 200 línguas diferentes, nas quais nunca tinha sido anteriormente. E os melhoramentos no fabrico, na impressão do papel, deram um ímpeto sem par à obra da divulgação da Bíblia em toda a parte do mundo. Isso, sem falar mais para a atualidade, que você tem hoje a Bíblia assim, assim, ó, na palma da sua mão, aqui, ó, no celular, no aparelho, né, celular, no tablet, essas coisas. Você tem a Bíblia facilmente acessável. E o fato interessante é que a Bíblia tem sido mandada aos necessitados dela em navios totalmente carregados só de Bíblia. Isso falando da Bíblia escrita, Bíblia impressa. Um barco transportou da Inglaterra 59 toneladas de Bíblias para os escravos emancipados das Índias Ocidentais. A verdade é que a Bíblia se tornou respeitada por quase todos, quer justos, quer pecadores. as traduções das escrituras quintuplicaram e a circulação dela se tornou 30 vezes maior. Nenhum outro livro se lhe aproxima em modicidade de preço e em número de exemplares no mundo inteiro. Segundo a revista missionária, a Bíblia foi traduzida em línguas que abrangem nove décimos da raça humana. E a sociedade bíblica americana no seu octagésimo relatório afirma que somente ela publicou nada menos de 61 milhões 705 mil 841 exemplares da Bíblia para todo o mundo. se acrescentarmos as publicadas pela sociedade bíblica britânica e por outras sociedades veremos que o caso é realmente muito sério. Querem ver um exemplo que tem mais de um século? a sociedade espalhou espalhou pelo mundo 385 milhões 838 mil 255 exemplares da Bíblia ou partes da Bíblia. Ora, equivale isto a uma média de 3 milhões por ano. 257 mil por mês 8 mil por dia 357 por hora e 6 por minuto. É qualquer coisa de impressionante. E contra fatos não há argumentos. e esta é a linguagem dos fatos. O livro que mais se vende no mundo inteiro é a Bíblia Sagrada. Não há outro que se lhe compare. Se acrescentarmos as publicadas pelas outras sociedades congêneres no mundo inteiro esse número pode aumentar de modo muito estranho ainda. E que outro livro viu jamais no mundo que se aproxime da Bíblia Sagrada? É exaltado acima de qualquer preço como constituindo depois do Filho de Deus a mais preciosa benção dada pelo próprio Deus ao homem. É o mais glorioso testemunho acerca de seu filho. sim todos podemos dizer em verdade que as escrituras subiram ao céu numa nuvem sendo a nuvem um emblema de elevação espiritual. E fora isso hoje ainda tem-se também a Bíblia na nuvem. você pode acessar a hora que você quiser o momento que você quiser sem ter um livro físico na mão. Ela está na nuvem. Entenderam isso? Então subiu ao céu numa nuvem ou no caso são duas testemunhas subiram ao céu numa nuvem. Mas amanhã nós daremos continuidade a essa nossa conversa sobre este capítulo 11 do apocalipse de Jesus. Até lá e aquele fraternal abraço. Muito bem, Paulo. Muito obrigado pelos teus ensinamentos. Gostei muito, muito, muito. Obrigado, viu? Quero falar com você agora sobre o Templo Espiritual Maria Santíssima, a casa abençoada que nasceu para ajudar as pessoas. Você pode fazer parte da nossa equipe? Você pode também. Dê o seu like, acompanhe, inscreva no canal, canal do YouTube. Todos os dias nós estamos aqui diariamente, de manhã, à tarde, à noite, para confortar o seu coração, para você desligar um pouco das notícias do dia a dia, do mundo que descarrega dentro da sua casa. Então você muda o aspecto vibratório na sua casa, no seu quarto, no seu carro, aí você vai ver como as coisas vão caminhar, tá certo? Aqui fica o meu forte abraço para todos vocês, amanhã o Júlio vai estar de volta, tá? O Júlio me jogou aqui, falou, vai, faz aí. É porque ele está em caravana, pessoal, está junto em caravana. Nós temos as caravanas pelo Brasil, o Templo Maria Santíssima não para, não para, nós estamos atendendo a todo o Brasil, levando a espiritualidade até você. Temos aí várias caravanas pelo Brasil esse ano e o ano que vem também. Todos os voluntários ajudando a você, tá certo? Obrigado a vocês pelos comentários, a gente acompanha, viu pessoal, a gente acompanha assim, você digita aí, tudo que você digitar, fica aqui ó, gravado, a gente agradece, viu, pelo carinho, pela força, pela sua audiência, muito obrigado, viu, amanhã o Júlio vai estar aqui, com todos vocês, e lembrando vocês, que de segunda-feira à noite, o Júlio e eu apresentamos o programa Noite com Deus, esse é o Madrugada com Deus, tá certo? Esse eu posso falar bastante bom dia, né pessoal, já abre o programa falando bom dia, tá certo? Bom dia, minha gente, bom dia, que seu dia seja lindo e maravilhoso, um grande abraço, forte, obrigado pela presença de todos vocês, grande abraço, tchau pessoal, até a próxima! Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você